Vegas este ano e de facto voltou em 2011, aliás 2013, houve ali 3 anos de paragem e continua em 2017, o calendário é composto como se sabe por 8 provas, este ano já passou por locais tão diversos como Abu Dhabi, pelo Japão, também pela Hungria e pela Bússia, chega agora a Portugal e com este homem que está nas imagens vencedor, é o que este ano, Marta Inchonca já tinha vencido o pódio, o Australian de 45 anos, também como a maior parte destes pilotos eles passaram pela força aérea dos respectivos países, mas para a Metall, apesar de ser um veterano do Red Bull Air Race, a verdade é que é o primeiro ano em que ele corre com o Aedes 540 e portanto a esse nível é também um ano de primeiras experiências com um novo avião para este australiano, é tempo de Marta Inchonca cumprimentar a mulher, cumprimentar a filha, a família que o recebe de braços abertos e com muita felicidade neste momento da vitória. É, a mulher dele não há dúvida de estar contentíssima, bem como a filharada, e tem interno, por isso porque eles estão bem do outro lado, neste caso é o Fonca, não é? Marta Inchonca, da República Checa, 39 anos, também ele começou a sua carreira de aviador como militar da força aérea, ele que é visto neste circuito do Red Bull como uma pessoa muito simpática, sempre muito acessível para os repórteres e para o público em geral e por isso é muito, muito popular. Marta Inchonca, principal representante hoje em dia da aviação aeropática da República Checa, a conseguir esta época pela segunda vez uma vitória. Terceiro lugar do pódio é para o australiano Metall, o segundo é Pete McLeod, se Camby se estivesse aqui já estaria a dizer que McLeod é o primeiro dos perdedores porque é o segundo classificado. E o primeiro lugar para o checo Marta Inchonca, curiosamente também ele é um dos pilotos patrocinados pela marca que no fundo dá o nome a este campeonato, vai subir ao lugar cimeiro do pódio e receber o principal prémio. Ouviremos certamente o hino da República Checa no final desta prova entre o Porto e Gaia. Bandeiras ao alto, neste momento final da Red Bull Air Race, etapa do Porto e de Gaia, em que se houve o hino da República Checa, há entre o público algumas bandeiras checas e há sobretudo a celebração de uma figura que defende os coros do país, Marta Inchonca, que é assim o novo líder da Red Bull Air Race. E o título é um dos pará de obras que defende os coros do país, o lado da República Checa, Bem, como eu sou o primeiro líder da República Checa no final da República Checa no final da República Checa, que é assim o último último base de fechar, que é assim o último que os todos nós poderámos. Obrigado.